Assim, o que que ele faz? Vamos falar um exemplo aí de uma empresa, ela coloca lá o Whey Super Mega Baster, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, tem tipo 15 gramas de proteína lá e o cara vende a 150, 200 reais, porque o nome é muito estimativo. Agora na Profit o legal é isso, às vezes ela coloca o nome até legal, adrenaline, não sei o que e tal, só que aí tinta e cafeína, por exemplo, e custava 15 reais o produto, entendeu? Então, são marcas que são justas, né? Porque assim, ela tem que ter o lucro dela, mas tipo, ela sabe, é só cafeína, por que eu vou vender a 100 reais? E tem algumas empresas que colocam o nome muito louco lá e aí vende o negócio que só tem cafeína também a 100 reais, 120 reais, porque o preço é bom. E não só em questão de pré-treino, de termogênico, mas no Whey Protein mesmo ou, por exemplo, os MA. Às vezes o cara coloca só os MA, que são três vitaminas, né? Zinco, magnésio e vitamina B6, juntas, às vezes a quantidade até baixa. Só que aí ele coloca um nome muito louco no negócio e é os MA, que os MA na mesma empresa, às vezes você compra por 30, aí você compra o outro produto que tem os MA igual, igualzinho, só que ele tem um nome mais louco e vende por 120 e você vai lá e compra, porque o marketing é bom. Aí vai ter o influenciador e tudo mais. Mas é errado isso, galera? É assim, é o marketing, as empresas, é normal isso em todas as áreas. Mas por isso que é legal o canal aqui, eu vou mostrar para você o seguinte, não tem pé preso com ninguém. Então, por exemplo, até de patrocínio, por exemplo, a Formaforma me patrocina, mas tem suplementos que eu não utilizo. Então, eu já falei de alguns suplementos, então não tem dessa, não tem pé preso com ninguém. Se o negócio é bom, é bom. Se o negócio não é que é ruim. Assim, eu nunca falava, teve umas três empresas aqui que eu falei assim, esse negócio é ruim mesmo. O que, às vezes, é esse negócio do preço, né? Porque, tipo assim, é caro e vem pouca coisa, usaram muito do nome. Então, às vezes, de fazer um negócio bom, ele acaba metendo um nome muito louco e encarece o produto, né? Então, eu já lembro assim, né?